Fala aí galera, aqui é quem follow you, e galera assim, estamos aqui para mais um vídeo de Orbs Eye Adventure E galera, já peço logo de início que vocês deixem esse like para mostrar que vocês gostam de Orbs Eye Adventure E se inscrevam no nosso canal para dar aquela forcinha E bom galera, hoje estamos aqui para apresentarmos o Stand 6 Pistols Que no caso é esse revólver de aura roxa e de cor roxa que vocês podem ver na minha mão No caso ele não é exatamente um stand de objeto, mas eu vou explicar isso com um pouco mais de cuidado Quando eu for cobrir o papel dele na história de Jojo Mas vamos começar então com as referências musicais No caso ele é uma referência musical a uma banda de rock punk do mesmo nome No caso o 6 Pistols, é uma banda de punk rock bem famosa que se originou em Londres E pelo fato de ser um dos maiores nomes entre as bandas de punk rock Eu acredito que vocês tenham ouvido pelo menos uma vez alguma música deles por aí Mesmo que vocês não saibam se seja deles Bom, tirando isso sobre o papel dele agora, a história do jogo Ele é um stand que na verdade não é o revólver Mas sim 6 homenzinhos voadores que montam as balas e mudam a direção delas É quase uma bala teleliada se não fosse pelo fato que quem controla a direção não é você E sim os stands E cada um dos 6 stands tem uma personalidade Porque são 6 homenzinhos voadores, cada um com uma característica diferente Esse stand único é utilizado pelo personagem idomista durante a parte 5 de Jojo Golden Wind E no caso ele é bem engraçado, é um personagem de suporte para o grupo principal E bem engraçado toda vez ele aparece em geral, por causa dessas personalidades desses stands Bom, tirando essas informações agora, para os detalhes da jogabilidade Esse é um stand obtido por meio da flecha misteriosa, como a maior parte dos stands desse jogo Com um total de 10% de chance Ou seja, não é tão difícil de usar ele, ou você conseguir ele em geral E quando você consegue ele, a gente já pode ver aqui, ó Bullets, o total de balas que você tem Porque tem um número de balas limitadas Então vamos começar com as habilidades básicas dele No caso, cada soco da arma dá 4.5 de dano Ele realmente, você só está atacando com uma arma, então não é muito eficaz O quebra-defesa, eu acabei não acertando Bom, vamos lá então Beleza, bloquei um pouco Que acertei o quebra-defesa, 6.5 O meu finalizador de barragem não é R, mas sim o Z Que dá um total de 9 de dano, que vocês puderam ver aqui Que eu também uso a arma para acertar Mas o motivo de não ser R vai ficar bem claro agora que eu vou mostrar o E Que seria a barragem, mas no caso dele é um pouco diferente É um disparo da arma que causa 12 de dano E esse disparo reflete em toda vez que ele bate em uma superfície Então se eu mirar aqui na parede, por exemplo O tiro vai, como vocês puderam ver, rebater Então vocês podem ver como funciona aqui um pouco Cada disparo, como esperado, gasta uma das balas E eu tenho um total de 6, então eventualmente vai se esvaziar Com isso, eu não tenho mais balas Então vou ter que apertar R para recarregar E na verdade a recarga é bem rápida Mas como puderam ver, pode ser um pouco preocupante Considerando que tem um cooldown razoável Claro que não é nada muito assustador Mas ainda assim tem esse pequeno detalhe Que causa um pouco mais de dificuldade para utilizar esse stand Bom, tirando isso a gente já pode ver aqui Alguns upgrades disponíveis na árvore de habilidades dele Que eu não descobri o que era Mas eu já posso fazer a habilidade da recarga Do marcador e dos dashs melhorados No caso dos dashs melhorados são uma habilidade bem única Que na verdade aprimora a velocidade da minha corrida Então fiquei um pouco mais rápido Essa habilidade para compensar pelo fato que esse stand Não tem muita coisa além do fato de ser um atirador E por ser um atirador tem que ser de longe Então tem esse detalhe aí E a velocidade elevada ajuda a isso Bom, agora vamos mostrar as habilidades do marcador Que acelera a velocidade das minhas balas Como vocês podem ver agora Meus esparos são um pouco mais rápidos em geral Bom, deixa eu recarregar aqui Boom A minha velocidade de recarga foi aprimorada agora Com o upgrade do recarregar Então isso acelera a minha velocidade de recarga E é por isso que esse upgrade é importante Bom, ainda posso fazer mais upgrades de recarga E de marcador Além de upgrade de corrida Então tá aí mais uma melhoria Só que agora eu vou fazer um upgrade de habilidade Que é a minha barragem Normalmente as barragens seriam o E Mas como a gente viu o E é meu tiro Então não teria como usar o E como minha barragem Então a minha barragem na verdade é um T Deixa eu correr aqui na direção do oponente Agora eu tô um pouco mais rápido E T, eu disparo uma bala simples Essa bala vai começar a refletir Porque um dos meus homenzinhos Vai começar a refletir ela Causando três de dano Três pontos de dano A cada vez que acerta o alvo Então essa é a habilidade E só gasta uma bala Como vocês puderam ver Então se eu disparar aqui Bum Vocês podem ver aqui Só fica batendo de um lado pro outro É uma barragem bem rápida e eficaz Na minha opinião Bom, tirando isso A gente pode já testar Minha habilidade de tiro Que agora ficou um pouco mais ágil Como vocês podem ver aqui Pela velocidade dos meus disparos E minha velocidade de recarga também Agora tá bem melhor Como vocês podem observar aqui Bom Bom, agora voltando pra árvore de habilidades Que minhas habilidades são bem simples Assim, no final das contas A gente pode fazer mais upgrades Na minha velocidade de corrida Na minha velocidade de recarga Na velocidade dos meus disparos Só que agora Na minha velocidade de recarga Eu posso fazer o upgrade Da recarga tripla Que vai ser muito útil Pelo que eu tô prestes a fazer Mas enquanto isso Eu posso descobrir mais uma habilidade Que é o tiro prone É um tiro especial Que eu vou demonstrar agora Se eu mirar aqui nesse oponente E apertar X Eu vou dar três disparos O meu primeiro disparo Causa 16 de dano E causa sangramento Aqui como vocês podem ver Causando 0.5 de dano Os outros causam dano menor Mas ainda assim bem letal Deixa eu fazer alguns disparos Aqui pra finalizar esse oponente Inclusive demonstrando aqui Um pouco na minha velocidade avançada De disparo E deixa eu correr um pouco aqui Pra me afastar também Vocês podem ver que As balas já por si só Já estão bem mais rápidas Do que minha velocidade aprimorada Então tá bem rápido mesmo Essa minha recarga Como vocês puderam ver Tá bem mais rápida E agora eu consigo carregar Três balas de uma vez Porque eu fiz a recarga tripla Esse é o upgrade aí E a função dele Então tem essa pequena observação aqui E bom Agora demonstrando novamente O tiro prone Vocês podem ver aqui Eu me posiciono aqui Tipo um sniper E eu desfaço Três disparos Então é perfeito Devido ao fato Que eu consegui o upgrade Do disparo triplo Então isso facilita Bastante minha vida E os meus dois disparos extras Causam oito de dano E depois os sangramentos De 0.5 Ou seja galera Em geral Esse stand É bem metal Assim Porque os disparos São rápidos E normalmente As balas Você não pode fazer muita coisa Porque mesmo que ela erre Ela vai acertar Ela vai rebater No caso A minha exceção É o mesmo tiro prone Que não tem um homenzinho voador Pra ajudar com isso Infelizmente Bom Mas tirando isso Que a gente viu Essa nova habilidade Eu ainda posso descobrir Mais uma habilidade Que é o G Então vamos lá Eu agora fiz um upgrade Também na minha Velocidade de corrida Então estou bem rápido Comparando com o que eu era Originalmente Que já era rápido Na verdade E eu posso fazer Um upgrade Do disparo rápido Se eu virar no oponente Eu disparo várias vezes Aqui uma bala Eu disparo uma bala Que causa 12 de dano E depois começa a rebater Causando 1.6 No caso Assim como a barragem Gastar uma bala só E é menos potente Em geral Do que a barragem Mas Bom galera É quase como Uma segunda barragem E isso é bom Isso é bom Sinceramente Para o meu desempenho Falando no meu desempenho Aqui Eu também posso Mencionar o fato Que a minha velocidade De recarga Ficou um pouco Aprimorada também Bom Deixa eu finalizar Esse oponente E como vocês puderam ver Minha velocidade de recarga Agora está Impressionante Na verdade Não que não fosse antes Mas agora está ainda mais Bom Deixa eu fazer o upgrade De recarga máximo O 5 E aqui eu tenho mais upgrades Que é A mão mais rápida Do velho oeste Que desbloqueia Para reduzir os tempos Do ganho da barragem Do redirecionamento Tiro múltiplo E tiro pro Ou seja Diminuir o cooldown Nas minhas habilidades E eu também posso fazer O tiro O upgrade Do multitiro Isso Essencialmente Aprimora bastante A minha capacidade De refletir Nas superfícies Então aqui Você pode ver O meu cooldown Que foi diminuído 16 segundos Vocês podem ver Que a redução É mais dotável A velocidade Está bem mais rápida Outra coisa Justamente o fato Que a minha velocidade De A minha capacidade De rebater As balas em superfície Ficou um pouco melhor Aqui Como vocês puderam ver Deixa eu acertar Aqui essa construção Vocês podem ver Que agora Vai rebater um pouco mais Claro que eu acho Que nem tem superfície Bastante Para rebater tanto Porque As balas Por si só Já rebatiam bastante No passado Então O fato dela Poder rebater mais Já é impressionante Por si só Bom Eu fui acertado Aqui por um player Acho que por acidente Mas por precaução Vou me afastar Aqui Ele está me acertando Dali O spin Que é um estilo De luta É realmente impressionante Bom Mas eu só mantei minha distância Que eu acho que não vai ter problema Sem dizer que eu sou rápido Por si só Eu vou fazer agora O upgrade 2 Do tiro múltiplo E também Da mão mais rápida Do velho oeste Para melhorar Minhas habilidades Aqui E vamos fazer O tiro da barragem Aqui O meu tiro múltiplo Que agora O cooldown É 19 segundos E minha barragem Aqui 15 segundos 15 não 14 segundos Como vocês puderam ver Ou seja É um pouco menor Mas o que mais influencia Não é nem o tempo máximo É a velocidade A barra desce Com uma velocidade maior Do que a anterior Então Esse é o maior A coisa mais notável Do upgrade E agora A gente também pode fazer A minha bala Rebater aqui Na superfície Como vocês podem ver Está rebatendo bastante O tempo de duração Foi estendido Ainda mais Do que o normal E minha bala Agora parece Até uma estrela Porque quando ela rebate No céu Ela basicamente Fica brilhando Por aí Bom aqui A gente pode ver Minha bala rebatendo E lá vai ela Bom Isso já mostra Por si só O quão avançado A potência Dos meus mini stands Ficaram Agora eles podem Rebater bem mais A bala Bom E agora vou fazer O upgrade máximo Do meu tiro múltiplo E da mão mais rápida Do velho oeste Bom Vamos lá então Começando com O disparo da barragem Que é 16 segundos Aqui Mas como visto Anteriormente Agora a barra Desce bem mais rápido Deixa eu fazer O tiro múltiplo Aqui E aqui a gente pode Aproveitar e anotar Uma diferença Que eu Eu preciso de comentar Quando eu mencionei Que a barragem E o tiro múltiplo Eram quase a mesma coisa Realmente eles são Só que tem uma coisa Que é diferente Entre os dois Além do cooldown E etc E do dano É que galera A barragem Ela muda da direção Que você tá Que você tá olhando Então Se eu mirar a barragem E depois virar Vocês viram que o tiro Começou a girar Porque eu tava girando Mas se eu fizer o tiro Do disparo múltiplo A bala vai ficar presa No oponente E não em mim Tá Então essa é uma Pequena diferença Que é bem importante Se observar Bom Sem dizer o fato Que a barragem Se tem que estar perto O tiro múltiplo Só tem que acertar Que já vai começar A rebater Ali por conta própria E Bom galera Agora vamos lá Mostrar minhas habilidades De rebater as balas Que agora estão Bem melhores Aqui Bom Nossa É realmente Parece até uma estrela Batendo de um lado Para o outro É realmente impressionante A velocidade Que esse stand Pode alcançar E Bom galera Com isso nós encerramos Também esse showcase Sinceramente Eu acho que esse stand É muito subestimado Tipo Ele pode não ter muitas habilidades Foras do padrão Mas ainda assim galera É um stand incrível Já Só pelo upgrade Da velocidade base Sendo aprimorada Já é uma coisa útil E se combinar Com um estilo de luta bacana Esse stand Realmente pode se tornar Uma ameaça bem grande Para os seus oponentes Sem dizer que ele tem As melhores habilidades De longo alcance Provavelmente Pelo fato que ela pode rebater Então mesmo que você errar Você não vai realmente errar Bom E minha dica Seria você Usar Bem as habilidades Aqui da barragem Que muitas vezes São meio esquecidas Comparadas pelo fato Que tem um tiro múltiplo Que eu mesmo confundo Às vezes De tempos em tempos Pela semelhança Entre as duas habilidades Mas Na verdade Usar essas duas habilidades De um jeito diferente É muito Muito importante Outra coisa É que Apesar de ser uma bala espiritual Como vocês puderam ver Que eu acertei a parede Isso não quer dizer Que essas balas Não seguem as leis da física Elas continuam sendo balas Então a única bala Que atravessa a parede Propriamente dito Seria a bala Da barragem Então Tomem cuidado Quando vocês estiverem Tentando acertar um oponente E se esconder atrás De cobertura Porque você pode Acabar batendo Na cobertura Ok Mas bom galera Então de obai Ficando por aqui Espero que tenham gostado Da notificação Desse like favorito Compartilhe com seus Familiares Amigos Colegas Tudo o que você acha Que vai gostar Do nosso canal E dos nossos vídeos E se você ainda não se inscreveu No nosso canal Se inscreva agora Para não esquecer Agora Se você já está inscrito Mas não está se vendo A partir dos novos vídeos Basta você clicar no sininho Que está ao lado Do botão inscrito Na página principal do canal Assim você se verá O aviso Quando saírem Os dias novos E foi isso Fui Tchau